Música 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 Amém. 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 Amém 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 Mimô, cê no cor da mar Vai vir a ser o melhor 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 E a terra, a terra, a terra, a terra Muiteka apira Yosua, atiaguruka na abisi la heri vose, uajane ujihuku chiseserano, ujihindure. Muiteka apira Yosua, atiaguruka na abisi la heri vose, uajane ujihuku chiseserano, ujihindure. Muiteka apira Yosua, atiaguruka na abisi la heri vose, uajane ujihuku chiseserano, ujihindure. Muiteka apira Yosua, atiaguruka na abisi la heri vose, ujane ujihuku chiseserano, ujihindure. Muiteka apira Yosua, atiaguruka na abisi la heri vose, ujane ujihuku chiseserano, ujihindure. Muiteka apira Yosua, atiaguruka na abisi la heri vose, ujane ujihuku chiseserano, ujihindure. Muiteka apira Yosua, atiaguruka na abisi la heri vose, ujane ujihuku chiseserano, ujihindure. Muiteka apira Yosua, atiaguruka na abisi la heri vose, ujihindure. Muiteka apira Yosua, atiaguruka na abisi la heri vose, ujihindure. Muiteka apira Yosua, atiaguruka na abisi la heri vose, ujihindure. Muiteka apira Yosua, atiaguruka na abisi la heri vose, ujihindure. Amém. 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 Aplausos 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 A igumono kukwili njira Kukwazawa ama oromasa Kukwili njie, kukwili njie manalera Kukwudwa nisoni adije Kukwili njie, kukwishulma odose Kukwili njie manalera Kukwundwa nisoni adije O Iradige, com o Sumba doce Aí no mundo, o Pririndirá O Pazala, a Mahoromaçá O Priribuxima, meu índio é O Priribuxima, meu índio é O Pariwoe, o Xoborá doce O Priribuxima, meu índio é O Priribuxima, meu índio é O Pariwoe, o Xoborá doce O Priribuxima, meu índio é 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 O Priribuxima, meu índi é O Priribuxima, meu índio é Amém. 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 Amém.